Fala galera, aqui quem fala é o Pedro e bom, hoje eu estou aqui para mais um unboxing de uma coisa muito esperada por mim, que é os brindes do Pokémon do McDonald's. E na minha cidade não tinha o Pikachu, não veio o Pikachu, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Nós temos o Lugia galera, o grande lendário voador da segunda geração. Olha, você aperta nessa alavanca aqui e ele mexe os bracinhos. Nós temos aqui o Raikwaza. Olha, ele mexe a boca quando você aperta neste botão. E olha, ele pode ser articulado de qualquer maneira. Ele é muito legal. Opa, aqui. E nós temos um outro Pokémon que eu gosto muito, que é o Crown Doll. Você aperta nessa pequena alavanca aqui, olha. E ele faz isso, olha. E o último aqui, né? Já que nós temos um Pikachu. É o Kaiogre. Kaiogra, Kaiogre. Como você fala? Mas eu chamo de Kaiogre. Olha, você, ó. Precisa de água. É um Water Squeeze. E você lança água, ó. Ah, eu também queria mostrar pra vocês uma cartinha que eu consegui num Booster Pack. Que é o Mewtwo EX Full Art. Consegui num Booster Pack que eu comprei e eu não mostrei pra vocês. Pedro Craft 21 Pedro Craft 21 Pedro Craft 21 Tchau, tchau.